Música A partir do dia 5 de abril, o Cine Clubida retoma suas atividades com a amostra Estética da Crueldade, o cinema de Michael Haneck. Nesta quinta-feira, o primeiro filme da amostra será Funny Games, violência gratuita, que vai acontecer às 19h, no auditório do Instituto de Artes Visuais da UNB. A entrada é gratuita e a programação das próximas sessões que neste semestre vão acontecer todas as quintas, você pode conferir no endereço cineclubida.blogspot.com.br. Fique ligado! Lorena Quintas, para o Informe UNB.